Salve, salve galera, aqui quem fala é o Cris, seja bem-vindo, fique à vontade, quem puder deixar aquele joinha para fortalecer, muito obrigado, hoje eu vou estar fazendo aqui um desafio aqui né, com o nosso avião aqui Antonov An-2125, vou estar tentando pousar ele aqui amigos né, no aeroporto Santos Dumont, muito obrigado a todos, abraço amigo Júnior, Micael, Gamezart, Urbano, Amauri, nossa amiga Rosa Negra, Luciano R, Catrino e os demais obrigatores de azeitar, esse nosso avião né, e que vamos aí com seis turbinas né, três de cada lado, um monstro aí né, muito obrigado a todos tá, vamos dar início aí ao nosso voo, aperto o sítio e preparar para a decolagem. É amigo, vamos tentar decolar ele aqui, vamos tentar pousar aqui no Santos Dumont, vamos dar potência, segurar o financiamento até o último aqui, vamos liberar agora, para ele dar um impulso né, senão não, não tem como cara, tomar que dê para decolar. Vamos levantar, vai meu garoto. Decolamos. 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 Vou tentar aqui. Lá no aeroporto Santos Dumont, esse é o desafio né, abraço amigo Julio, Micael, Urbano, nosso comandante Julio, nosso amigo João Vitor também, monstro sagrado, e os demais obrigatórios de azeite. Vamos baixar ele aqui aos poucos, ok. É cara, só alinhar ele aqui, muito obrigado a todos tá, vamos ver se nós conseguimos pousar ou se vai varar aí a pista da mãe. Eu acho que vai varar a pista hein. Sejam todos bem vindos. Aqui quem fala é o comandante Cris. Vamos entrar ali né. Vamos entrar ali né. E lá vamos nós né amigos. Atenção de impulação, preparar para pouso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Assim eu vou deixar ele sair assim que senão não vou conseguir entrar aqui não. A potência é demais, meu companheiro. Muito obrigado a todos. Vamos estar fazendo umas manobras aqui, arriscadas, porém, essencial ali para nosso treinamento está aí. Ok. Eu espero que não valha a pista, hein, cara, falar a verdade, porque eu acho muito difícil, né, até pelo porto dessa aeronave aqui, consegui decolar ele aí do aeroporto do livro A Leão, né, aqui no Rio de Janeiro, até porque fica mais perto pra mim, né. Eu também vou baixar a altitude aí. Muito obrigado a todos, tá, o que eu falo é o Pulo 8 e Cris, obrigado aí por acompanhar nosso voo a bordo do nosso Antonov AM-225. Obrigado. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos deixar aqui. Vou só diminuir o mouse hundido aqui. Vou só manter a velocidade. Muito obrigado a todos pela ajuda. Vou dar uma descida. Ok. É, é muito interessante. Vamos lá. 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 É, não vai dar nada, né, amigos Eu acho que vai varar a pista, cara Falar a verdade Ixi, caraca, velho E aí, eu acho que vai dar nada vai variar a pista por pouco caraca mano foi por pouco hein amigos consegui me pousar aqui no centro do morro parei a pista aqui cara por pouco não consegui pousar caraca muito obrigado a todos tá valeu fui